Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês o que vocês precisam para fazer para apanhar o arco de Nodden, o arco do caçador mítico. Vocês vão precisar vir para o acampamento de vocês porque vocês vão precisar apanhar o golpe do ombro. E para apanhar o golpe do ombro vocês vão precisar vir falar com o Vag, ele está aqui nessa cabana, vamos até ali no nosso assentamento, vamos falar com ele e ele vai pedir para iniciar uma incursão. Vamos aceitar e a gente vai iniciar a de Inglaterra. Iniciando a incursão de Inglaterra, eu vou mostrar aqui no mapa até onde vocês tem que vir. Vocês tem que vir até esse monestério aqui e aqui é que vocês vão encontrar a aptidão que vocês estão procurando. Eu vou até lá e vou mostrar a vocês logo o que vocês precisam fazer, beleza? Bora até lá então. Vocês chegando aqui, lutando com os caras e tal, vocês vão ter uma hora que vocês vão entrar aqui, vocês vão precisar ajudar esses carinhas. E como vocês podem ver já ali uma rachadura ali na parede, vou mostrar aqui a vocês onde é que eu estou. Vocês podem ver já uma rachadura aqui na parede. E avançando até o fim, pegar essa aqui que eu estou precisando, até o fim vocês vão ver a aptidão aqui. Depois que vocês ponham a aptidão do golpe do ombro, vocês vão voltar até aqui onde eu estou. Deixa eu mostrar aqui a vocês, peraí. Eu vim até aqui em cima, fiz viagem rápida, fiz viagem rápida dali até aqui, dali até aqui e depois com meu cavalo. Larguei aqui meu cavalo e agora vou vir aqui, continuar. Eu quero ir até aquela ilhazinha que está aparecendo ali. Ok? Essa ilhazinha aqui. Vocês chegando aqui, como podem ver, o arco vai estar aqui e vocês precisam destruir. Para destruir, vocês vão precisar utilizar... Aqui. Esse aqui que é o golpe do ombro. Eu vou equipar o golpe do ombro. Ok? E agora vou utilizar o golpe do ombro aqui para vocês. Opa! Não, não, espera aí. E pronto. Isso é o suficiente para vocês, como podem ver ali do lado direito, ter o arco. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. Eu vou nessa e fui.